Treino de dorsais pode ajudar muito, sim, na parte estética. É um músculo que a gente tem que desprender, realmente, empenho, um treino bem direcionado. Quando você treina dorsal também, você tem um gasto calórico, um consumo calórico muito grande. O treino de dorsal pega vários aspectos, né? O aspecto aí da estética, olhando assim, né? Você fica com umas costas mais largas, instantaneamente você olha, e a cintura tende a ficar um aspecto menor, porque as costas estão maiores. E muitas vezes, as mulheres principalmente, sofrem, às vezes, de muita tensão muscular na região do trapézio, acaba dando enxaqueca, principalmente no período pré-menstrual. E muitas vezes, você treinando, fortalecendo os músculos aí dos trapézios, né? Posterior de ombro, rhomboides, você tem essa região mais fortalecida, fazendo com que, muitas vezes, você não tenha esse mau jeito ou essa má disposição ali.